Música Eu sou apaixonado pelo café agora. Música Apaixonado pelos processos do café. Música Aqui na nossa operação, quando o cooperado vai fazer a entrega do café, a gente faz o recebimento nas moegas, recebe o café e manda para o armazém, onde a gente faz o embegamento. A gente coloca o café dele em big bag de 1.200 quilos e até quando a gente tem as ordens de produção, que precisam ser trabalhadas na indústria, a gente manda esse café para os silos e depois abastece a nossa indústria, onde a gente faz o preparo. Música Todos os processos nossos, nós temos balanços de fluxo, que garantem a confiabilidade do nosso processo, se nós não estamos tendo quebra nas nossas ordens de produção, se realmente aquela quantidade de café que nós estamos colocando dentro do container é o que foi comprado pelos nossos clientes, se aquilo que a gente está recebendo dos nossos cooperados é realmente o que foi pesado na balança rodoviária, então as balanças de fluxo aqui tem um papel fundamental na nossa operação. Música As balanças de bag, ela não pesa o café durante o fluxo dele, ela pesa quando o café já está dentro do bag, mas o papel dela dentro das nossas operações é a mesma da balança de fluxo, o ensaque da mesma forma. Quando a gente tem que fazer uma expedição em barca-granel, a gente tem que garantir que realmente a gente está colocando aquela quantidade de café que foi comprado pelos nossos clientes e que é a garantia dos 60 quilos que a gente coloca dentro das nossas sacarias. A gente está sempre buscando a tecnologia de ponta para poder ter uma operação eficiente, não perder qualidade durante os nossos processos, ter agilidade desde o recebimento, na parte de armazenagem, movimentação, a gente tem um bom relacionamento com os nossos fornecedores. Música Tem a indústria 4.0 que está batendo na porta, tem a logística 4.0, então a gente está sempre buscando acompanhar a evolução, seja no nosso processo, seja em nossos equipamentos. A gente já iniciou vários trabalhos na frente dessa evolução e a gente está crescendo muito rápido para buscar esse objetivo. Música 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 Música